Crente ligado, agora o trem endoidou por aqui em, misericórdia, lembra do missionário Humberto, aquele que vendia o melzinho do amor por 50 reais, então, como é comum isso acontecer, o oculto foi revelado, precisamos te mostrar isso aqui, é sério demais, vem comigo para esse vídeo até o final Crente ligado. Crente ligado, antes do conteúdo, verifique sua inscrição e veja se o sininho para todas as notificações está ativado, e se caso não for inscrito, aproveite para se inscrever, também deixe aí um like, seu like é muito importante para a plataforma impulsionar nosso vídeo, agora se você nos ajudar aqui no compartilhamento ficaremos muito grato. E antes de ir para o conteúdo, só me responde uma coisa, faria diferença para você, uma renda de mil a dois mil reais por mês em seu orçamento? Se a resposta é sim, no final do vídeo vou te apresentar uma oportunidade de ouro, para você ter uma renda extra, honesta e segura, então assista até o final e não perca essa oportunidade por nada, dito isso, já sai atropelando aí o satanás. Ex-missionário Humberto, ficou apelidado por Melzinho do Amor, isso por conta de ter viralizado um vídeo ou vendendo uma simpatia que trazia do monte, simpatia chamada Melzinho do Amor para trazer o seu amor em poucos dias. Eita, Melzinho do Amor, estou indo para o monte consagrar agora, trago o teu amor em três dias, ele é banduque, ele é plominência, para você que a sua relação está fria, que você e teu esposo, você e tua esposa deitam na cama como amigos, você vai botar na comida dele, você vai botar na comida dela, e por apenas 50 reais, tu vai levar esse vídeo desse mel consagrado, Melzinho do Amor, pode até entender esse mistério? O menino já era meio estranho, até que aparece rumores de que ele teria se deitado com outro homem, é crente ligado, a coisa está feia mesmo. Com isso ele continuava pregando nos altares das igrejas. man Enlighto do Amor E aí 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 Eu não sei qual é a finalidade desse vídeo Eu sou homem de Deus, quem me conhece sabe que eu vivo e prego o evangelho que eu prego Eu sou homem de Deus E quem me conhece sabe Que eu sou homem de Deus dentro da minha casa Sou homem de Deus fora da minha casa Dentro da minha igreja Fora da minha igreja Em momento algum aonde eu passei Nunca teve nenhum deslize Nunca teve nada Porém o que se repercute agora é que ele surge cultuando a outros deuses no candomblé Aí entra a questão crente ligado Tem vídeo dele pregando nas igrejas E por algumas vezes ele estava entregando revelações Esses vídeos foram apagados E a pergunta que fica é Se ele revelava alguma coisa É bem provável que quem estava revelando era uma entidade e não o espírito de Deus Aí está um perigo de se colocar qualquer um para ministrar no altar da igreja Mas não acredito que seja só ele não Tem vários outros aí escondidos Revelam nas igrejas Eu só não vou dizer todos Mas tem muitos aí sendo usado por entidades Olha aí o idioma Aquele que fala em línguas esquisitas O cara é do meio Não digo nada se não surgir algo sobre ele Aguarde Lembrando que o Humberto sempre aparecia com o idioma O culto dessa noite Elebando que nela é plominência Como é amigo Elebai Jorga Sinto um guerreiro aqui Meu Deus Não Tá muito forte o mistério Se eu fosse você Vem pra Iguaba Belvia Doutrinas de demônio Apostatarão da fé Isso é igreja? Isso parece mesmo o que? Terreiros? E essas línguas estranhas? O pastor amigo nosso ligou pra mim e recebi mensagens de outros pastores Como assim, pastor Flávio? Você não acredita no dom de línguas? Eu acredito no dom de línguas Eu acredito nos dons espirituais que estão na Bíblia Eu acredito na manifestação do Espírito de Deus Mas o verdadeiro avivamento A verdadeira manifestação do Espírito Santo Não é isso daí Não é essa bagunça dentro da igreja Não é esse peteco miserável É nítido Que isso é carnalidade Isso é espetáculo Isso são espíritos imundos Doutrina de demônio 1 Timóteo capítulo 4 Versículo 1 até o 3, 4 você vai ler Dariam ouvido a espíritos enganadores Doutrinas de demônio Apostatarão da fé Isso a Bíblia ensina Deixa bem claro Vão existir falsos mestres Falsos pastores Doutrinas de demônios Então aproveitando a situação dessa tragédia Para levar a verdade Porque olha o movimento que tinha dentro da igreja do Ederlã Junto com quatro bandidos Que falavam em línguas estranhas Quatro bandidos que rodavam igual o diabo roda Eu costumo dizer isso Rodam igual o peão da casa própria Igual os loucos Falam línguas que não são o Espírito de Deus Não são línguas do Espírito de Deus Tirque Tergue Forbes Abadabadabadu Agora é o seguinte Surge um vídeo onde é falado sobre isso Inclusive foi falado em uma entrevista com o capirotesco Ederlã Dá só uma olhada nisso aqui crente ligado Eu vejo hoje Mais entidades Dentro da igreja Porque quando eu vinha no candomblé Porque no candomblé elas tinham horas para se manifestar Tinha um momento delas Mas na igreja Eu já vi caboclo Eu já vi orixá Eu já vi exu Já vi tantas gentes manifestadas em entidades de candomblé Achando que estava envolvida no mover do Espírito E que na realidade estava envolvida no mover das trevas Claro que não são todos Tem o mover do Espírito Santo Eu sou peito em costal Eu falo em línguas Eu entro no mistério mesmo Mas existe também o mover das trevas Uma vez a entidade ela não se manifestou Quando foi perguntar para ela onde ela estava Ela disse que estava na igreja Enganando os trouxa Então sabe me dizendo que tem pessoas dentro da igreja Que não estão libertas Que manifestam espíritos malignos Não manifestam espíritos malignos Porque o mover do Espírito Santo tem um propósito E às vezes ninguém está percebendo Ninguém está percebendo Ou percebe e tem medo de expulsar Ou percebe e tem medo de expulsar Não é possível Por isso que tem um dom gente Que as pessoas Eu acho que abandonou Do discernimento dos espíritos A saber se é Deus ou se não é Deus Pois é crente ligado Comente aí o que você acha de tudo isso É sério demais não é mesmo? Agora crente ligado Dobre a sua atenção Para esse recado do Tiago Gomes Para você faturar uma renda extra na internet O Tiago Gomes é uma referência Quando o assunto é renda extra Então não perca essa oportunidade Senhoras e senhores Muito prazer Meu nome é Tiago Gomes E é um prazer enorme Estar aqui no canal do meu grande amigo André Do canal Crente Ligado Agora antes de tudo De uma maneira bem rápida Dá só uma olhada Nesse depoimento do Anderson Eu comecei Eu trabalhava de pedreiro E eu comecei através do Tiago No mercado digital Eu sofria demais Eu passava o dia inteiro Na obra Trabalhando Até 5, 6, 7 horas Horário de verão Eu chegava na obra Que estava claro Às 6 horas da manhã E até 7 horas da noite Então eu chegava em casa Não tinha água pra comer Então eu tinha que fazer isso E dar certo Ou eu tinha que fazer dar certo Ou eu continuava Na minha vida Eu continuava Trabalhava Ganhava 100 reais O dia inteiro Pra às vezes só pagar as contas Não tinha Às vezes Tua filha vai abrir E não tem um pão pra comer É doido E nisso Eu me dediquei Estudei Até colher os resultados Que eu colho hoje Hoje eu estou faturando Mais de 15 mil reais por mês Juntando todas as fontes de renda Que eu tenho Através da internet Através do conhecimento Que o Tiago Gomes Ofereceu Deu graças a Deus Cara Porque eu já sou um pai De 40 anos Com duas filhas Então A vida que eu vivia Eu não vivo hoje Graças a Deus E é o Tiago Gomes Você tem noção Do quão impactante É isso daqui? E de verdade Eu tenho muito orgulho E muito prazer Em poder ajudar Pessoas comuns Pessoas que vieram Do absoluto zero Assim como o próprio Exemplo do Anderson Que vocês acabaram de ver E assim como o exemplo Do Anderson E outras milhares de pessoas Eu também vou te ajudar A conseguir A fazer uma renda extra Eu não estou falando De você ficar milionário Com isso daqui Tá bom? Mas eu estou falando De você conseguir 1.500 reais a mais 2.000 Até mesmo 3.000 a mais Aí no final do mês Se isso faria diferença Pra você Então Eu vou te ajudar Você só vai precisar Seguir as recomendações Que eu vou deixar aqui agora Você vai clicar No primeiro link Aqui do comentário fixado E vai chamar a gente Lá no WhatsApp Onde eu junto Com toda a minha equipe Vamos te atender E lá vamos mostrar Pra você O passo a passo De como tudo isso aqui Funciona Além também De te entregar Um mini curso gratuito Onde vai te mostrar Todo o passo a passo De como iniciar ainda hoje E detalhe Isso 100% de casa Tá bom? De uma maneira Totalmente honesta E segura Utilizando somente Um celular Com acesso à internet Então se você Porventura ficou interessado É só você clicar No primeiro link Aqui da descrição Fixado E chamar a gente Lá no WhatsApp Pra poder receber Todas as informações Então vai lá Enquanto ainda dá tempo Boa sorte a todos E chamar a gente E chamar a gente E chamar a gente Que eu acho